Mudanças na Previdência As pessoas estão vivendo mais tempo e assim recebendo a Previdência por um período maior. Atualmente, há mais de nove trabalhadores contribuindo para cada aposentadoria. Em 2030, serão cinco na ativa para cada aposentado. Em 2050, três. Em 2060, 2,3. Para garantir uma Previdência Social sustentável e contas equilibradas para o futuro, ocorreram mudanças nas regras para se aposentar. Até dezembro de 2016, mulheres poderão se aposentar quando o tempo de contribuição do INSS somado à idade for igual a 85. Para homens, este valor é 95. A partir de janeiro de 2017, esses critérios serão elevados gradualmente até chegarem a 90 para as mulheres e 100 para os homens. A Previdência Social não é uma questão de governo, mas do Estado brasileiro. A informação de que você precisa. NBR, a TV do Governo Federal.